Nossa, nossa, olha o barulho, mas esse tá muito top, galera, nossa, esse tá incrível, esse tá incrível Eu irei derrotar todos os titãs e me vingar por tudo que eles fizeram Eu sou o Crazy Arkhamer É brincadeira, galerinha? E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Arkhamon, galera, dessa vez aqui Caramba, até cair, trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galerinha, eu vou tá trazendo aqui uma nova addon de Attack on Titan Shigente no Kyojin, não sei como você fala, mas eu sei que a addon é boa, o anime é bom, então tá tudo perfeito Então antes de começar o vídeo, eu quero mandar um salve pro meu amigo Emanuel E aí, Emanuel, salve pra você que tá assistindo aí, mano, um forte abraço Me chamou lá no WhatsApp, a gente conversou e é nóis Galerinha, se você quiser receber salve no próximo vídeo, é só você comentar Crazy, me manda salve no próximo vídeo, que eu vou tá escolhendo as três primeiras pessoas que pedirem salve, beleza? Então assim, galera, antes de começar tudo, antes de vocês já irem no WhatsApp Ficar pedindo link, ficar falando no Discord Eu não tô achando a link, eu não tô achando a addon, o que é isso e aquilo, galera? Galera, a addon tá aqui na descrição Pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida sobre a addon, assiste o vídeo até o final Porque eu postei a addon de Naruto, juro pra você, umas 300 pessoas veio pedir o link do Naruto, mano Sendo que eu deixo sempre na descrição E umas 100 pessoas falaram que não sabe jogar, não sabe fazer jutsu, sabe fazer nada Então galera, eu ensino tudo no canal, basta apenas você assistir o vídeo até o final Então se você estiver assistindo, vai me ajudar muito E deixa seu comentário, galera, pode encher de comentário Comenta muito sobre o vídeo, encher de comentário sobre o vídeo, vai, pode flotar de comentário que vocês estão assistindo E se você ainda não for inscrito, se inscreve-se no canal, ativa o sininho, que é nóis Então bora parar de enrolação e vamos lá Galera, como você pode ver, olha isso, olha o titã colossal, galera Mano, olha o titã colossal, muito da hora, muito da hora Mas eu vou pegar aqui a área de trabalho, beleza, tá É bancada, né galera, mudou o nome, bancada de trabalho, tá certo É bancada, agora é só bancada, né, é isso aí, Minecraft, é isso aí Tá deixando aqui a bancada que eu já vou explicar pra vocês, certo Eu separei aqui pra vocês 3 baús, ou seja, o total de 6, porque são baús grandes E mano, é muito massa, galera, eu vou estar mostrando aqui pra você Primeiramente, quando você vem, você vem com isso daqui, quando você baixa a addon Você clicando com o botão direito, você escolhe a sua família Tem a família Arkham, tem a família Leonard, eu posso estar falando errado E a Jäger, aí você escolhe Eu vou escolher aqui a Arkham, só pra ver o que acontece Escolhendo a Arkham, você vê que eu já vi com a cabeça do Levi, né mano Você tá ligado aqui, ó, vou pegar tipo todas, vai Vou escolher agora a Jäger, vamos ver, fica, é, só, não vai adiantar nada E é isso, só vai escolhendo aí, sua, ah, aparece aqui algumas coisas escrito Entendi, então, caramba, força 1, família Arkham É, família, nossa, que da hora, tem habilidade, mano Ó, não posso ser transformado em titã Caramba, top, top, top E o legal dessa addon, galera, é que atualmente o anime tá na quarta temporada, a última, season 4 E essa addon é da season 4, então você vai ver coisas que só apareceram na season 4 Se você não tá acompanhando, você pode levar spoiler Então, ó, primeiramente você pega aqui alguns itens que eu vou tá mostrando aqui pra vocês Esses primeiros aqui, que é a espada sozinha Vamos ver, ela dá 10 de dano, essa espada A espada dupla, que ela dá 12 de dano Você tem a 2D, não, 2D, ó, 3D E você tem isso daqui, que você só consegue usar com o equipamento 3D Aqui, ó, bum, bum, bum Mano, muito top, galera, muito top, muito top mesmo Tá, vamos voltar lá pra cima Tem esse item que eu vou jogar aqui, porque eu sei que ele explode, tá Pra quem tá acompanhando, tem esse item de gás, galera E olha aqui que da hora, bum Bum, ele explode Tipo, ele é bem, mano, ele é muito top Tipo, ele é muito top mesmo, top dos tops É o que derrota a titã, né, galera Pô, aí eu dando spoiler, perdão, se você não sabia, perdão Deixa eu dar um barra clear aqui em mim Pra ficar mais fácil atualizando Aqui tem algumas roupinhas bem legais, galera Como você pode ver, eu vou tá mostrando todas Que nem essa é a roupa do Eren Aqui, ó, tô com a roupa do Eren, bem top Essa daqui é a roupa da tropa de exploração É, eu tenho que tirar a do Eren, né, galera Tá certo Essa é a da tropa de exploração Ó Nossa, as costas tá bonitas, hein Da hora, da hora A tropa de exploração Essa daqui é a da... Ah, é outra da tropa de... Ah, da nova temporada, ó Da nova temporada, mano Aí, tô falando Ó, essa daqui é a de guarnição É a... Tá, essa daqui é a que eu menos gosto Ô, louco Símbolo tá bonitão, hein Símbolo tá bonitão Gostei Tá em HDzinho Tá, essa daqui é a dos guerreiros de Marlin As guerreiros de Marlin, bem top Aqui é a da polícia militar Vamos ver as costas Ah, a que eu gostei mais assim das costas Foi a de guarnição aqui Polícia militar Provavelmente essa daqui também é da exploração É, da exploração que eles tão chegando Certo Então essa daqui é da exploração Mostrei aqui algumas roupinhas pra vocês, galera Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês Esses soros, galera Esses soros são pra vocês fazer titã Como assim fazer titã, ó Se você vir aqui, você consegue fazer titã, galera Ó, vou até entrar no survival Só pra vocês verem melhor Vocês conseguem fazer titã Então você consegue jogar um survival pra zerar Adam Porque, ó, se eu vou dar um exemplo Se eu escrever aqui titã, galera Ó, eu consigo craftar os titãs, mano Olha que top, galera Consigo craftar todos os titãs E ficar bem mais poderoso Então é bem top mesmo, tá ligado Então é isso Aqui tem a ração militar Que aumenta 5 de nutrição E esse daqui é o reconhecimento militar Que se você usa, você fica com alguns efeitos, ó Bem top Quando você estiver morrendo Vai encher a sua vida Separei esse outro baú Caramba, já é o dos titãs Eu vou mostrar um titã por vez, tá Vou mostrar aqui embaixo Tá, vou pegar tudo já, mano Que... Senão vai virar bagunça, né Vamos pegar tudo pra facilitar o vídeo E é isso, tá É... Vamos entrar aqui no game mode, galera Só pra ficar mais fácil E eu vou ficar aqui embaixo, galera Primeiramente eu vou tá virando o titã do Eren Que é o titã de ataque Toma Nossa, olha a música, mano Tá prelo A bagunha é mó alta, véi Ó, titã de ataque E o titã berserker Que é o da quarta temporada Toma 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 E tem esse daqui, ataque Ah Nossa, minha mão endurecida Minha mão endurecida Ah, agora eu fico bem mais forte Tá certo É mais eco outro, tá Vamos tirar agora isso Agora eu vou virar o titã encoroçado Que é o titã de armadura Toma, ó Top E aqui eu vou ficar com armadura Defesa total E olha isso Tá prelo, olha o meu tamanho Mas eu devo ficar lentão, né É, eu fico lentão Eu fico lentão com isso É, com toda certeza Eu vou ficar lentão com isso, né galera É, e tem um tempo, ó Tem um tempo pra mim ficar Eu quero ver ele sem essa parada, mano Sem essa parada Ele é lento assim Deixa eu ver Tá, não Ele não é lento, ó Ele é rápido Não, ele é muito rápido Tá certo Ele é muito rápido Tá, agora vamos virar o titã mandíbula É um bem pequenininho A mandíbula A mandíbula tá engraçado E ele vem com essas garras Acho que essas garras é pra dar mais dano, ó Só É, ele vem com essas garras aqui E o que que é isso? Sentimentos no controle Ô louco Eu fico bem mais forte É, ó Eu fico muito mais forte Muito, muito mais forte mesmo Tá, vamos tirar aqui o mandíbula E vou virar o titã martelo de guerra Mano, esse é um dos meus favoritos Tá prelo Ô louco Ô nossa Nossa Ó o barulho Mas esse tá muito top, galera Nossa, esse tá incrível Esse tá incrível E eu venho com a minha espada de ataque Como você pode estar vendo E também, ó Minha espada de ataque E com o meu martelo de guerra, galera Toma aqui, ó Nossa É muito grande esse martelo, galera Nossa É muito imenso Olha isso Tá, top Tá, galera Agora é os titãs que eu tava com medo de usar Por quê? Vocês vão ver o que acontece Quando eu uso esses titãs aqui Deixa eu tá atirando aqui E vou tá pegando primeiro O titã Do Zig Ó O titã do Zig Que é o titã Bestial Bem top Tem o grito do Do Zig Egger Esse grito Olha o que acontece Deixa eu abaixar aqui o volume Tá, esse grito eu faço os titãs Chegarem perto de mim, galera Como você pode estar vendo E eu tenho esse daqui Que é pra jogar, ó Ó Posso jogar essas pedras neles Entendeu? Então é bem Bem da hora mesmo Ó Tem a pedra que explode ainda Top, top Tá, mostrei aqui o titã bestial Bem da hora, mano Bestial Agora eu vou mostrar o titã fêmea Nossa, mano Titã fêmea aqui Tá, titã fêmea, galera Toma Aqui é o titã fêmea Nossa É muito grito alto, mano Nossa O grito é muito alto, galera Tá Se eu fazer isso daqui, ó Se liga Eu não sei se tem titã ali, ó Ó Viu? Eu chamo os titãs pra perto de mim Se eu gritar também Nossa, mas o grito é muito alto, galera Tá, Pril É muito alto o grito E eu também vou Vou arrumar esses negócios aqui Do meu corpo, galera Que aí eu vou ficar muito Bimber Life Muito bonitão Calma aí Bonitona, né? Bonitona, né? Gil Power, galera Cês gostam da Anne? Comenta aí se vocês gostam da Anne Tropa Cês gostam da Anne? Eu gosto da Anne Ó, vamos pegar aqui Não tá prelo, velho Ah, eu acho que eu tenho que ficar pequenininho Entendi, então Acho que esse bloco não quebra Tá, galera Infelizmente agora eu vou ter que ir pra um lugar longe Não, vou usar o modo Arkham primeiro Esse é o modo Fúria do Arkham Quando o Arkham fica bravo Ele fica com Olha aí, ó Ele fica um pouco mais Nossa, ele bate de frente com o Titã, galera Ele bate muito de frente com o Titã, mano Olha isso, velho Ele bate de frente com o Titã, galera Bate muito de frente com o Titã Papo Deixa eu ver É, com certeza Tá, agora É, agora Mano, se liga no que acontece Quando eu viro esse Titã aqui, galera Ai, vamos pro Titã Colossal Nossa, até lagou Meu Deus Galera, olha isso Você não consegue nem ver ele Mas, olha aqui Olha o que ele faz Ele explode tudo Ele é muito grande, ó Não dá nem pra ver Ele é muito, tipo, muito grande Tá ligado? Muito grande mesmo No tempo Pronto Nossa, olha isso Olha o estrago que esse Titã faz, galera Não, esse Titã aqui faz muito estrago, galera Faz muito estrago mesmo Não Ele é embaçado, galera Ele é embaçado Pronto, dei um barra clear Porque os Titãs aqui que dá pra virar Eu já mostrei pra vocês Agora, eu vou tá mostrando outras coisinhas aqui Que eu também separei Olha os Titãs, mano Muito top, galera Cara, essa Adam tá sensacional, mano E o download tá na descrição, tá, galera? O download tá na descrição, tá? Tá deixando aí pra vocês Antes que vocês me perguntem E eu vou tá mostrando aqui pra vocês Alguns spaws aqui pra vocês Meu Deus do céu Vou mostrar lá embaixo Pra não explodir tudo aqui, galera Vamos achar ali uma rua Tá, achei a rua aqui Nice Tá, vamos pegar aqui Ó, vamos lançar o Titã irracional Do Zig e Eren Olha aí Esse aqui também é outro dele também E esse Ah, olha o Levi Tá, o Levi vai matar Dois contra o Levi, mano Vamos ver Dois Levi ou dois Titãs Quem ganha? Dois Levi ou dois Titãs Vamos ver quem ganha, galera Nossa, o Levi Nossa, o Levi dá O Levi come a porrada nele, velho É, filho Levi a massa E o que? E o Levi E tá a prila, mano O Levi ali Quase não perdeu vida, mano Ó, Eldiano Eldiano O cientista Tá nice Ah, ah, ah Ó o comandante Harry, galera Pô Ó o Harry aí, mano Ó, arranje, mano Ó, arranje, galera Top Eldiano Ó, Eldiano aí Ó o Ah, ó o rei Ó o rei Ó o rei, caramba Caraca, mano É o pai da história, galera Mano Top, velho Tá, vamos tá pegando aqui Tem mais três E Ô, louco Titã irracional Vai tomar um pau aqui Perto da tropa de exploração, galera Outro titã irracional Esse daqui é um pouco maior E esse daqui vai ser o maior Vai ser o maior, galera São O de 10 metros De 20 metros E de 30 metros É, sabia Tá, ele tá tomando Óbvio que ele vai tomar um pau, né Pra os caras Ele vai tomar um pau pra eles, mano É, mas galera A Adam é essa praticamente Então se você quiser, mano Jogar essa Adam Vou tá deixando o download na descrição Se você assistiu até agora, mano Você comenta Me caça, tá Porque é minha personagem favorita Então se você Só pra mim saber Quem tá assistindo o mesmo vídeo até o final Peço que vocês assistam o vídeo até o final Que me ajuda muito Muito mesmo Pro meu trabalho, beleza Quem quiser falar comigo Meu WhatsApp tá aí Aparecendo a tela Instagram Tudo, tals É, usem o meu código no TikTok, mano Custa nada Vão lá Usar meu código no TikTok Tá aí na descrição também Quem quiser falar comigo Entra no grupo do Discord Que a gente entra em chamada Joga junto e tudo Mano, essa Adam é muito top E vocês que tão assistindo aí Comenta uma nota de 1 a 10 Pra essa Adam Vou deixar vocês aí Comentar a nota de 1 a 10 Pra essa Adam Comenta Adam nota 10 Por exemplo Tá ligado Eu quero saber o que vocês acharam Então muito obrigado a todo mundo Que assistiu Ao apoio Só tem a agradecer E é isso aí Valeu Falou E tchau Fui galerinha Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau